Hey, e aí? Bom galera, mais um vídeo de drinking game aqui pra vocês, que vocês gostaram muito do último, então por que não bebedar mais a gente? E bom, o jogo da vez é Valorant, e pra quem não conhece eu vou só introduzir rapidamente o jogo com a amiga do... Com a ajuda do meu amigo Keller. Fala oi primeiro, seja educado. Oi rapaziada, como vocês estão? Eu sou o Bilal. Dentro do Valorant a gente tem algumas, podemos dizer, classes de... É, pode ser classes. Então assim, a parte do tiro vocês vão entender, que a gente vai atirar, vai matar, atirar, vai morrer. Mas pra você que não entende de Valorant, essas classes vocês vão ver umas skills muito loucas. Só pra vocês ficarem habituados, eu vou deixar o meu amigo Keller explicar cada classe pra vocês de uma maneira rápida e... Manda bala! O jogo ele é baseado em quatro classes. Tem o duelista, o sentinela, o controlador e o iniciador. O iniciador é o cara que vai ficar atrás e dar o suporte. O controlador é o cara que vai tirar a informação do inimigo. O duelista é o cara que vai entrar dando tiro. E o sentinela é o cara que fica parado igual a âncora no bombe. Quero que vocês consigam entender pelo menos a base do jogo pra vocês curtirem o vídeo inteiro. Mas, como sempre, o vídeo não é focado no jogo e ensina a gente ficando muito louco. Te vejo no outro lado quando a gente tiver muito de ódio. Rapidinho, passando aqui pra falar um negócio que eu esqueci de falar no dia que eu gravei. Se você é menor de 18, não beba nenhum tipo de bebida alcoólica. Isso faz muito mal pro seu corpo. Se você é maior de 18, beba com moderação. Porque vocês veem a gente bebendo no vídeo, mas pode ficar tranquilo que durante isso a gente tá comendo alguma coisa. Tá bebendo água, tudo pra controlar pra gente acabar não passando dos limites e ficar ruim. Acaba passando mal, alguma coisa do tipo. Lembrando também que a gente tá dentro das nossas casas. Então, se alguma coisa der errado, tem pessoas aqui dentro que podem ajudar a gente. E depois que a gente termina de gravar, a gente simplesmente deita a nossa bunda e vai dormir. Então, muito cuidado com o álcool. Seguinte, estamos reunidos hoje aqui de novo pra todos ficarmos bebendo. Nós vai casar. Ah, se você quiser. Estamos aqui reunidos. Eu, Venzão, HumildeCDU, Havits e Kellerzons. Tem uma regra só. Tem uma pessoa aqui que ele vai estar com uma regra e é o Keller. Porque, quem não sabe, já foi Radiante, que é o top elo do jogo. Então, assim, o Keller vai poder jogar com um boneco chamado Chamber. Ele tem as próprias armas do boneco. E ele vai usar as armas do boneco e o revólver, que é como se fosse a Jiggle do CS. É uma arma mais difícil de encaixar tira. Ele só pode jogar com isso. Ele não pode jogar com mais nenhuma arma. A regra é simples. Morreu, bebeu. Eu fiz uma votação lá no Twitter pra vocês do que eu ia beber. Então, eu comprei cerveja, catuaba e vodka com refrigerante. E, obviamente, como vocês me amam muito, vocês votaram na vodka. Eu odeio cada um de vocês. Eu votei na vodka. Eu votei na vodka. Eu votei na catuaba. Eu vou na bisito. Eu vou preparar aqui meu drink. Tu vai tomar bisito? Abisito? Podemos jogar? Calma. Nossa senhora. Eu preciso pôr mais vodka. Não, não preciso pôr mais, não. Vamos apresentar o que a gente tá bebendo. Eu tô bebendo vodka com Shraps. Eu tô bebendo Kisla de novo com Coca-Cola. Não, tá legal. Eu já bebi demais. Eu tô bebendo Caipiroska. Tentativa de Caipiroska. Se acabar, tem a garrafa aqui com um shotão. Eu tô mal. Eu tô bebendo um belo copinho de gin com energético. Eu tô bebendo whisky. A gente vai jogar a primeira partida valendo. E a segunda, a que Deus quiser. Eu odeio o gosto de vodka, cara. Eu tô bebendo com... É bom quando é isso. Eu também, eu, Miguel. Tô bebendo com o Shrelps. Com o Shrelps? Tá bebendo com o Shrelps? Você tá bebendo com o Shrelps? Eu tô bebendo com o Shrelps. Eu tô muito preto, cara. Ele queria uma comidinha. Eu te como. Eu te dou uma comida. Tá bebendo? Vai, gente. Pra começar, um drink. Tim, tim. O Ravitz tá de Sova. Eu estou de Homem. Humilde cedeu de Jet. Keller de Chambers. O Covenzão agora tá de Briche. O jogo é igual uma vagabunda esse jogo. Qual é o nome do nosso time? Thunder.GG. Thunder.GG. E o Benitinho da Pingola? Gente, eu não conheço esse mapa. Nem eu. É, atira, esquila e... Esquila? O esquila é aquele bicho bem pequeno. Faz escuíto. Esquíto. Tá me dizendo? No Coedor Falta. Começou o demônio. Bilão. Ai, morri, porra. É um na pirâmide, Benzão. Um, é o Benzão. A toma do Benzão. Ah! Todo mundo bebe. Tô igual um de chefe aqui, degustando meu whisky. Que cheira madeirado. Mildão, não compra nessa não, Mildão. Eles não vão mal por esperar. Então tá bom. Comprar sim, Mildão. Comprar sim. Tem que ir onde? É o Mild. Caralho, é o Mild pra caralho. O meu boneco faz coisa de pular, né, velho? Faz. Ai! Vocês caberam aqui em cima? Sim. Ai, velho. Só uma lenda viva aqui, ó. Uma vezão. Eles têm armas, eles têm armas. Meu time, meu irmão. Vá na faca, Benzão. Vá na faca. Não! Que faca! Não! Vai ter que tomar duas. Vai ter dois. É o seu pau. Vai ter que ver se eu gostando do Pinto no vídeo? Espero que sim. Bora, bebê. Banda, faz. Anaftalina. Nossa, amigão, imagina. Anaftalina. Vai ser a de novo. Vai ser a de novo. É, mas... Eu morri. Ai, tá miado o Doni nerfado, esse merda. Vai ali. Ah, mano, o Betinho da Pingola me enganou, velho. Vai, Keller, mostra suas habilidades. Muito ruim, Keller. Muito ruim. Puta merda, velho. Bebe por ele, mano. Vai ser bom esse jogo. Todo mundo bebe. Moleque, eu já tô vendo o Bidu. Matei ninguém. Quem é o Bidu? Tô escondido. Eu vou me vingar pelo meu amigo Benzão. Gente, como chega lá... Ai, não. Eu não mato ninguém, cara. Dei 140 nas pernas. Gente, onde é que chega aí? Vai, humildão. Mano, é humildão. Eu brabo. Mano, é humildo demais. Desce, desce, desce. Desce, desce. Aperta o E. Vai. Caralho, o cara me usou o efeito Mandela, velho. Sua mãe deve ser linda, linda, linda. Como é que é? Sua mãe é casada. Sua mãe procura interesse amoroso. Rodem lá. Ai. Tô se enganou. Ai. Ai, o meu time me deu um susto, velho. Caralho, eu tive o maior susto. Eu tô nervado ainda. Eu tive o maior susto com o delay, mano. Um. Três balas e um sonho. Você vai jogar baralho, Lilau? Acho que nós perdeu. Ah. Perdeu. Perdeu. Tchim, tchim. Sabia que tchim, tchim, japonês é pênis? Tchim, tchim na minha boquinha. Tchim, tchim na minha boquinha. Tchim, tchim na minha boquinha. Filha da puta aqui. Vai matar esse corno. Vai matar 100% esse filha da puta. Gente, eu não aguento mais beber. Gente, ajuda o Keller. É um no smoke e um aqui. Ah, mano, ele me matou ainda. Olha o bug, porra. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Ah, mano. Ah, eu vou beber, né? Tchim, tchim. Tchim, tchim. A lenda matou três. Tá acabando minha calabresa, mano. Tu tá bebendo calabresa? Nossa, pior que eu tô com fome. Eu acabei de comer, não tô com fome não, porra. Que isso, tá brigando com você mesmo? Vodka e calabresa. Cara, é de boa discussão comigo mesmo aqui, mano. Então. Nunca tem tchim aqui, Miguel Coelho. Ai! Meu Deus, que susto, velho. Pelo visto, tchim, a gente... Filha, eu sou bom de escutar esse jogo. É, tu vê, tu avisa, eu olho e mato. Meu amigo Venzão tá jogando, por favor. Toma aqui pra você, Miguel Coelho. Ai, do seu lado, Venzão. Meu Deus, o Venzão, mano. Tem um parque dentro, velho. Ah, é o Cami, é o Cami. O Betinho Pingola tá na base. É o Cami, é o Cami, é o Cami, é o Cami, porra. Toma, toma. Eu já tô vendo o Catatau. Eu gosto do Catatau. Tá ali, tá ali, tá ali. Você viu? Ele ouviu passo. Por que que eu bebi? Não sei, o Betão. Tem que beber todo fim de round só, cara. Eu tô bebendo desvairado. Ele tá com outra arma. Ai, agora o que? O Bilal pode comprar arma. Nossa, Bilal, que delícia. Sou Bilal. Tchim, tchim, tchim. Mano, eu vou começar a espumar pela boca. Isso aí é perigoso, hein? Eu correr, quando a gente se vê se faz um pudim pra mim? Mano, com toda certeza, o que eu vou fazer pra você é um pudimzão. Boa, amigão! Mano, o vídeo é muito bom, velho. De novo, galera, já... What the fuck? Mas se fuder, Sérgio, dessa vez, não! Posso falar pro vídeo que eu sou level 4? Pode. Pode? Fala. Eu sou level 4. Volta, então, volta, então. Agora saiu, agora saiu. É mais 70, mais 70. É o Ben! Vem, porra! Eu não vou beber! Vem, porra! Cheguei, carreguei. Meu, não tem que beber porra não, Otávio, sai aqui. Ai, minha afta dói quando eu bebo. Deixa eu dar beijum. Eu posso jogar de Buck, que é uma arma na merda, também? Ou só de xerife? O que é Buck? Pode, pode, pode. É a doze lixosa. Yeah, yeah! Humilde, você vai morrer. Você tá ligado, né? Você vai morrer pra caralho. Vai, mano. Matei um e tem dois ali e eu humiei eles. Mano, o humilde é Deus, velho. É o Big Grande no Flow. Ah, mano, menos 140 e outro no ouro. Ah, virou as costas pro cara, mano. Tá miado, tá miado ele, cara. O cara matou! Ai, o Big Grande no Flow. Nossa, o Big Grande é night. Ai, dá um below. Ah, vem. Vem, vem. Não, muita gente. Eu tô ficando calor, bebemos! Bilal, imagina o Lula Molusco andando. Ai, eu me fudi! Aconte isso. Ai, era o Rocky Sandano, eu tô roubindo o Ravitz. É o Miguel! É o Miguel, ou não é? Roubei o Bernardo Keller. Filha da puta! Vamos, Miguel. Ah, morre, tcham! Cachuzca, puta! Ah, mano! Eu morri em todos o round. Todos o round. Todos o round. Ganha, ganha, Crow. Ganha, Crow. Ganha, Crow. Ganha, Crow. Aí não valeu não, Crow. Crow, 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 Crow. Nossa senhora, quase, quase. Ai, eu me dei a cabeça do lado, caramba. Vida a pior mistura do mundo. Ah, eu vi tudo é bom, né, Dorito? Ai, que gosto de pedicure. Você já chupou um pedicure? Vou bangar em pirâmide, eu me banguei. Ah, mano, eu só tomo HS. Mata ele pra onde eu sou. Caralho. Você tomou e vai fazer a play, velho. Tchim, tchim, humilde. Mano, eu deixei muito forte. O Venha é um dos cinco homens gostosos. Só existem... Só existem cinco. Ai, tem medo, não, não, tem medo. Tem medo, não, tem medo. Ai, humilde, não, tente vingar. Mano, vai tomar no pool, esse cara é muito bom, velho. Vou de costa, ó. Caralho, isso é foda. Vai, Keller, só esse round, pode usar. Nossa, tá. Nossa, acabou, acabou o round. Acabou, ligou, ligou. Ligou o caralho, tá ligado? Nossa, eu tô tonto, bateu a tontura aqui. Ai, tô legal, não. Sabe o que não está legal? Eu tô além. A desigualdade do sol no nosso país. Cara, tu tem toda a razão, cara. Aqui, eu vou ser o líder, ninguém me liga. Tá bom, vai, vai. O que a gente faz, humildão? Wave, Jared. A nós vai entrar e vai plantar. Quebra a parede, gente. Bate pra quebrar mais rápido. Tá bom. Bate, bate, bate. Vocês são todos bobo. Quebrou, quebrou, quebrou. Ai, me cego. Tá roxado no Miguel. Comi, comi, matei. Comi, matei. Vamos. Ai, ele, mata ele. Boa, eu que falei onde ele estava. Quem está com o Spike? Eu. Ah, é menos 60 nele. Aqui, ó. É o Javi, é o Miguel, vou beber para... Tchim, tchim. Humilde, fala cal, rápido. Ah, cal, 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 cal. Nice, nice, é isso. Boa, agora... Ai, você é tudo. Você é tudo. É stun ou bang? Ai, tem um filho da puta aqui. Corrugem você. Muito bom ele. Ah, Miguel, né? Miguel, né? Ah, eu não bebi antes. Tá, ganho. Obrigado, obrigado. Se você quiser roubar a arma do Rodrigo, se eu era minha, que era dele. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, esquece. Rouba a minha arma, é uma phantom, uma fantasma. Parabéns, meu. Forguete, forguete, forguete. What I've done, I've played my... Forguete! Não! Isso tudo ira em mata, puta que foi! Mais sujeira, vigariz, a botequeira do caralho. A birita? Nossa, eu travei a cara, velho. Nossa, na moral, o cabeção do Malhação, ele merecia mais, velho. Quem é cabeção? Quer ver meu cabeção? Ai, meu Deus, também eu vou fazer... Na moral, vodka pura é um soco no cu. Uma escala de 1 a 10. Ai, caralho, o que é isso? Todos os tiros, mano. Ah, eu avancei que nem um... Ah, e a play do Link Park! Uou, nice! Ah, tipo de no B, hein? Gente! Vocês estão vendo ali no mapa, a distância daqui para o B é muito perto, a gente planta e ganha. Verdade. Eu não estou bem. Tu é belo, sabe bonito. Miguel Correa... Você vai me nessa posição, Miguel Correa. Ô, Reina, chupa a xereca. Voltei, cadê? Quer dizer, você vai ter que beber duas, porque você vai ficar nesse round. Tá bom, posso pegar a arma do chão? Tá bom, vai, vai, pode, pode, vai, vai. Ele fez bum, bum, bum. Pro louco. Vai, bebe, duas, duas. Todo mundo tim, tim. Ah, esses caras estão falando... Meu, 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 meu. Minha orelha, eu mal sabia eles. Ficou na tua leite, beijei, te dei um beijinho, e aí vai fazer o cu agora. Vai fazer o quê com o meu beijo? Eu vou beijar ele. Se eu te beijo... Beijou meu beijo. Por que ninguém salvou o vem? Por que ninguém salvou o vem? Ele se salva? Vai, Miguel. Vai, Miguel. Quase. Ó, vão ter que beber... A gente vai ter que virar tudo, porque ninguém salvou o vem. Mentira, brincadeira. Nossa, vale isso não. A minha cabeça parece um Bobo Red. Viu ele, vi ele, porque eu sou mais foda. Ai, morri, porra, filha da puta. Onde tem? Não, você é o cara mais... Esquisito. É o Miguel. Tá com a costa, tá com a costa. O que é a costa? É na costa dele, Miguel. Ele não sabe explicar. Tá pingante. Dorit. Ai. O Miguel morre. Ele tá com o seu nome se você ganhar as rounds. Ele vai ganhar. Se morrer pro bom, daí dá conta, tá? Tchitin todo mundo. Eu bebo! Eu tatuaria Bilal no Bilal. Vou tatuar o Keller ou não é... Na minha ponturrilha. Eu ia ficar feliz. Se eu faz isso, eu beijo tudo. Vou ligar pro meu amigo tatuador. Ele tá aqui, o meu dia. Não, eu tô vendo. Eu tô aberto. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. É, olha onde é que eu tô. Como que ele vai tá aqui? Ele tá aí, ele tá aí. Então vai, então vem. Alô, eu não tô vendo. Eu sou o Vem. Ele tava. Ô, Dan, queria marcar a tatuagem pra você. Escrever... É Keller ou não é? Na ponturrilha. Quanto cobra? De graça. Isso daí é de graça. Caralho! Tirei o... Rapaziada, é de graça. Na terça-feira eu tô aí em americano. Ele tá conversando com o filho da puta parada! Ô, Ravi, eu acho que eu vou ligar pra esse cara também. Droga. Alô? Tu é tatuador, sim ou não? Sou, sou. Vai arrumar o que fazer, então, mano. Nossa, cara! O cara é o trabalhador! Primeiramente, todo mundo morreu na última, bebe. Não, eu vou ter que virar! Eu vou virar agora. Ah, porque tem só uma bundinha. Filha da puta, cagado! Vamos pra próxima! Bom, nesse ponto do vídeo vocês já sabem como é que é, né? A gente já tá muito louco, então agora eu só peguei as melhores partes pra mostrar pra vocês. E é isso. Fiquem com a gente muito louco, só falando um monte de merda atrás de merda. Mano, eu marquei pra fazer outro filho hoje. Caralho, tu marca o... É igual dentista? Eu vou te falar a real, acho que eu quero outro filho, sim. Tava pensando. Qual o nome dele? Fala agora. Vai ser Laude Coringa o nome dele. Laurício, esse já tem, não pode ter dois filhos? Laurício. Ele é meu filho? Caralho, eu amo tanto ele. Algum filho da puta simplesmente tirou daqui. Desculpa, eu. Eu achei que era pra entrar na fila, eu cliquei no na fila. É muito difícil esse jogo. É ter um lobo, é difícil. Meu corpo tá todo quente. O Mild é muito quente mesmo. Minha cabeça tá tipo um bobo rede. Mel, vocês são muito blue pill, Mel. É você, homem grande, você bate a bebida muito enraraável. Você tem 40, 30 centímetros mais que eu. Vai demorar cerca de 30 horas pra bater bebida em você. Tem 30 centímetros de pica mais que eu. Queria? Vai bater uma... Não vai bater nada. Vou jogar de venenosa. Rainha do fã. Flamurosa, mãe do Keller é. Rainha do fã. Rainha do fã. Rainha do fã. É dirigir o carro do trio elétrico. Eu quero dar o cupo a cada membro do trio elétrico. Eu quero o seu compão do trio elétrico. Eu quero o seu compão do trio elétrico. Eu quero o seu compão do trio elétrico. Isso também, eles foram o B. Vamos ver, pô. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas a gente ia fazer o que lá? O cara tá com a bomba ali no B. Pega eles de escosta. Toma. É o meio. Matei um, matei um. Fiz o meio. Fiz o meio do mercado. Tô olhando pra trás. Relaxa, tá 2-2. 2-2 no meio da um. Mas o que tá fazendo? Sacou o bagulho no meio do nada. Ai, me machucou. O Nicolas. Eu quero que o Nicolas. É uma minilpita. Não é. Olha ele pequeno. Falar um monte pro Miguel não ouvir. Aú, 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 aú. É a rainha do meu cabelo. É o Danny Jimmy, você quer um Danny Jimmy? Meu Deus! O cara é muito bom! Jimmy é durinha, meu pai. É o rap gol do CS, porra. Ah... O que é isso? Virou um tinirossauro. Cara, é o Rex? Quem aqui já fez amor? Eu nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz. Eu já assisti vários amores. Uma vez eu capotei o Ravitz. Ai, me machucaram de novo, cara. Que jogo ruim. Ai, caralho. Ah, é o inimigo do Seed. Um vem é bala, meu. Um vem é bala. Ué, é normal quando você... É normal, é normal... É normal, é normal. É normal quando você bebe e seu saco fica dormente. Mano, seu saco fica dormente quer dizer que você não goza rápido. A pessoa que tá assistindo o vídeo, me desculpa. Cara, eu não acredito. Eu quero me dar um beijo. Eu beijo a tua boca. Você me beijar e tá tudo... Duas vezes no mesmo lugar. Vamos, Miguel. Mata, mata, vai. Vou até expontar pra você, se tiver alguém. Miguel tá de almoço? Vou matar ele aqui de costas. O Mia e ele, Javi? É nóis, mano. A gente tinha muito que beijar na boca e seu casal. A gente tinha que tomar no beijar na boca. Meu, eu matei o homem e eu tava sugo. Por que vocês falam tanto? A gente tá no quarto round e eu achei que já tinha tipo 10. A gente não ganhou muito ruim. Ravitz, 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 Ravitz. Vamos sair no encontro. Vamos sair no encontro, eu vou ser o Keller. A gente beija todos. Vem, gente. Me segue. Vem, gente. Ninguém quebrou o spoiler. Quanto de money ele faz por meio. Ah, não! Eu gosto de matar ele com um tiro poderoso. Alô, tu é humilde? Oi. Você é o cara mais pica, irmão. Consegui teu número no grupo do Facebook. É humilde, desligue na minha cara. Vem, vem, vem. Vem, cara. Oh, ele é desumilde. Não, eu desliguei na sua orelha. Ótimo. Então essa aqui, ó. Pega essa aí. Não vou reverber com você mesmo. Ele roubou sua arma. Ah, Bickel, você tá bem. Você tá meio quieto. Ih, tá ligado. Tá ligado pra quem? Tá ligado pra quem? Porque o Ravitz não atende o sexo. É porque eu não me dei passava com o guardião do sexo. Alô? Porque, Keller, você é o homem mais legal. Cara, tu também é legal. Eu acho que um dia a gente vai beijar na boca um do outro. Obrigado. Vamo marcar de beijar na boca. Vamo beijar na boca três. Quem tá apontando? Pô, qual é a sua? Beijo doze pro doze... Ih, bateu o cara sem querer. Eu tava caminhando. Toma. Meu Deus. O time é muito bom. Vai nele, Ravitz. Vai nele, foda-se. Cê acredita no meu sonho potencial? Eu acredito em todos os potenciais. Eu acredito em todos os potenciais. Vai, Ravitz. Vai, Ravitz. Vai na garagem. Vai na garagem. Vai na garagem. Vai na garagem. Vai na bomba. Não, a bomba, mano. Vou voltar, pô, meu óculos. Eu tô chupando, mas tô sempre no lugar. Eu otei, guys. Yes! Caralho, matou na faca. Vai ter que beber cinco. Eu vou te dar tantos beijos quando eu te ver. Mano, a gente um dia vai beijar muito e ser muito feliz. A gente vai, tipo, beijar pra caralho, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. As pessoas vão falar, uau, eles têm o amor. Aí eu vou falar, nossa, a gente tem um amor. É, ô Miguel, a gente podia, eu, o Javi, tu, o Milde e o Vem, os cinco beijar na boca um dia. Quando a gente mijou com o ficar de fora e quando a gente caga o pau ficar também. Eu vou mijar no pinto. Ô, na moral. Ai, cara, ele tá dando tesão, Keller. Continua. Eu tô feio sem querer. Nossa, o Keller, você é muito ruim. A gente ainda vai beijar. A gente ainda vai beijar. Cala a boca. Eu tô com leva aí xixi, eu vou perder. Ele mandou você, cala a boca. A gente ainda vai beijar, cala a boca. Quase me mejei, quase me caguei no teclado, quase me caguei, tudo junto. Caralho. O seu cu tem que ser treinado pra você fazer isso, cu cu. Caralho, você é mestre Miyagi que treina o seu cu? O mestre do cu. Tem a permissão pra usar vandal? Tem. Se você ganhar o round, você vai chupar duas picas. Eba. Aí que ele vai ganhar mesmo. As minhas duas. Ô, não tem o Max Man que tem duas picas? O Max Man? O Max Man. O Verini, duas picas. Olha o que eu vou fazer. Ai, eu sou eu. Eu tô mordido, rapaziada. Alguém me ajuda a morder eles? Não, tá aqui no cantinho, tá aqui. Qual a senha do wi-fi? Eu juro não. Meu Deus! Cara, isso doeu. O Keller é muito ruim nos jogos. Ai, cala sua boca aí, legal. Ele é bom, tá ligado? Você que nerfou ele. Aí, ó. Então tá bom, Keller. A partir de agora você pode usar qualquer arma. Qualquer arma você pode usar. Rapaziada, o Keller desmaiou, ele tá parado. Gente, meia noite. Eu vou contar um segredo pra vocês. Comeira o meu cu de trás. Vem, eu te amo tanto. Com o poder do amor, você vai ganhar este jogo, vem. Use o poder do amor. Você ganha o Chuputupito. Cadê a sua vagabunda? Ah! Nossa, você vai ganhar, você vai ganhar. Se liga. Oh, mano! Mas eu vou me beijar na boca. Beijo! Vem ganhar, mas eu beijo! Minha cabeça tá muito lolol. Lolol não, lolol não usa... Só bebo. Não faço uso de lolol. Eu? Você. Por quê? Porque você deu... O cara matou o seguinte. Cara, ele morreu? Vocês viram? A minha bebida quase voltou. Que nojo, velho. Eu não tenho... Capacidade. Eu tenho uma arma na sua frente, bro. Eu posso te perguntar uma coisa? Pergunta para mim. O drogonofre tá bom? Tá muito bom. Drogonofre, drogonofre. Nossa. Dá uma mordida. Olha, é do teu lado. Oi. Miguel, você é muito bom. Obrigado. Meu nome é Miguel Computadores. Ele tá ali. Mano, vocês são peidos no cu, velho. Perdoa a gente, porque é o único lugar que dá para pegar. Gente, o meu olho está quase fechando. Dormiu legal, mas não dorme agora. Posso fechar o seu terceiro olho? Eba. Tu bebe e fica sonoro, meu gente. Keller. Bilalzinho. Bilalzinho. Ruim pra caralho. Filho da puta do caralho. Tem arma. Deixa eu comprar arma, filha da puta. Eu falei pra você que você podia comprar qualquer arma que você queria depois aqui. Ah, daí tu tá mentindo pra caralho. Eu não tô nem um pouco bem legal. Matei um. Caramba. goa e cabelo. Tô na sua cola. Tô cheirando cola. Independente pilуск�. Você é muito bom. Inspiro eu a você quando eu vou fazer um amor. Uau! O que eu faço amor? Eu me inspiro no Keller. Eu também, eu penso que eu tô comendo Pô, a gente ia pra ganhar A gente começou a ganhar, a gente perdeu Porque eu ia lançar o efeito Mandela e ele me matou Efeito Mandela? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, chupa um pinto Se não, chupa um xota Se você gostou do vídeo do Miguel, deixa o like Se inscreva no canal, se você gostou, um beijo A gente se sacrificou muito por vocês aqui Tamo junto galera, se você gostou Deixa o seu like Eu mas eles Vamos gavrar mais Futuramente, um grande abraço Do seu amigo, do seu do Youtube Eu vou beber, eu vou dormir Paz, boa noite Que tem os pais a ver Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber